Todo dia em que eu me vejo imerso, que cansaço Tem todo meu rosto sobre o cabeceiro, milhares de outras faces passam pela mentira Mas meu palmo é em você, eu não sei dizer o porquê Eu penso tanto em nossos desencontros, se os dias que passamos juntos não intenso Será que haverá segundo tempo, o sol em me lembrar das lutas que acordei de perto Os leões sobre meu peito, vou tirar meu escandeio Tudo que me faz mais fraco, não posso mais Me entregar de corpo e alma, não amor Que faz o meu espírito incapaz De lutar Com o gladiador do coriseu de Roma O que eu penso tanto em nossos desencontros, se os dias que passamos juntos não intenso Será que haverá segundo tempo, o sol em me lembrar das lutas que acordei de perto Os leões sobre meu peito, vou tirar meu escandeio Tudo que me faz mais fraco, não posso mais Me entregar de corpo e alma, não amor Que faz o meu espírito incapaz De lutar Como o gladiador do coriseu de Roma O O O O O O Amém.